Eu sou criado no interior de Alfonso Cláudio, eu não era emancipado, era Alfonso Cláudio e Vigilatéria junto, então eu sou de Vigilatéria e estudei 7 anos na UR, então eu acho que lá foi uma base de guia para mim. E acabei aqui para consultar o aula, fui um ano no estagiário da Caixa, depois fui um tempo em Bradesco, a gente hoje produz média 1 milhão de sacos de pães por mês, em outubro nós viramos, não uma pesquisa oficial nossa, mas uma pesquisa do meu maior ambiente, e onde ele tenta pesquisar, ele fez questão de pesquisar os maiores conhecedores deles, e com isso a gente acabou destruindo. Em outubro nós viemos num rumo, fiz de contratar, a gente fez questão, é uma galagem muito boa em termos de salário, de metas e gratificações a partir de janeiro, para motivar e de repente reter mais essas pessoas. Já tenho 5, 6 anos, muito mais de responsável, Renan, eu vi que toque. Muitos funcionários me chamavam de pai, o que realmente, assim, eu lido muito, muito próximo, muito próximo dos funcionários, mesmo contigo, do meu gasto de dinheiro, eu dou para a minha faxineira. Então, todas as maneiras já devem ter funcionado em mais ou menos umas 20 cidades, para o Espírito Santo da Flora, que já são vendedores, produtores, para o Espírito Santo da Flora, que já são vendedores, produtores, para o Espírito Santo da Flora. Obrigado.